Oi, tudo bem com você? Começando esse vídeo aqui no meio da bagunça, vou gravar um vlogzinho aqui pra vocês, gente, mostrando a realidade do ateliê, a bagunça que ficou, porque eu tô reorganizando aqui e na correria do dia a dia, mas calma, gente, calma, porque o restante é a bagunça mesmo que ficou, porque eu tô fazendo a organização, sabe? Mas muita coisa a gente vai, ai, deixa lá em qualquer canto, porque já tava bagunçado mesmo o ateliê, então tá uma bagunça. Então, antes disso, já se inscreva aqui no canal, eu sou decoradora de festa, tenho meu ateliê em casa e estou reorganizando ele, tá? Se inscreva, seja muito bem-vinda e vamos lá ver comigo! Como eu falei pra vocês, gente, estamos organizando aqui o ateliê, essa parte que está aqui atrás de mim aqui, ó, está praticamente pronta, é, vai ficar assim as prateleirinhas, né? Elas já estavam mais ou menos assim antes e tal, e aí eu reorganizei, papapá, agora eu vou mudar de novo. Eu ia deixar essa parede aqui livre, eu acredito que eu não vá mais deixar, vocês vão ver até o final desse vídeo, né? Eu tô tudo pensando aqui, acho que eu vou colocar essa prateleira aqui, ó, que ela tem flores e tal, eu tenho que reorganizar essas flores aqui também, eu comprei umas bolas que eu mostrei pra vocês de isopor e vou fazer, é, vou reorganizar esses vasos aqui, ó, de, esses vasos não, né, essas arranjos de flores. E vocês vão acompanhar aqui no canal, tá? Aqui, ó, fica minha mesinha de computador, aqui tem essa outra prateleira, tá tudo uma bagunça aqui. Temos uma mesa que eu tô mostrando assim pra vocês terem uma visão menos complexa de tudo, tá? E aqui tem um painel redondo que meu esposo vai desmontar agora, tá? Aqui no meio. Deixa eu virar a câmera pra vocês. Tcharam! Que que é isso? Olha essa mesa cheia de coisa, gente. É feltro, é tema, é tudo, é tudo, 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 porque daí você vai empilhando tudo pra um lado, é coisa lá no chão. Ai, tá um, tá uma benção, né? E aí, aqui, ó, esse canto aqui, ó, é que fica os meus móveis ali atrás. Não sei se vai continuar assim, se eu vou trocar, como é que eu vou fazer, tá? Vou desmontar agora o painel aqui. Ah, aqui, ó, tá os meus cilindros, né? Vocês viram aí que eu passei um verniz por dentro, por isso que tem essas partezinhas mais escurinhas aqui, ó. Tô com um saquinho aqui. E aí tem essa parte aqui que a minha benção do meu filho fez essa arte aqui, tá? Tirou ali, né? Realidade aqui pra vocês. Eu tô lixando aqui, gente, essa rebarbinha aqui, ó, tá? Que ficou pra dentro, ó, ele tá ficando bem certinho aqui, ó, tá? Tô lixando pra cá. E depois aqui eu vou pegar um pedacinho, porque eu ainda tenho aqui, onde é que tá? Tem aqui ainda, aqui, ó. Acho que tá muito, tem muita luz aqui, né? Ó, tem esse pedacinho aqui, então eu vou conseguir tampar ali, né? O que que ele fez? Né? Ele puxou, porque ele puxou aqui, como aqui tá todo recortadinho, né? E é isso, eu vou arrumar esses cilindros e depois colocar um dentro do outro, né? Ah, e daí tem as mesas aqui, ó. Aqui tem painel também que o meu esposo tá pintando. A gente ainda não terminou de pintar. Aquilo ali que eu gravei pra vocês, ó. Olha como ela ficou bem escurinha. Não dá pra ver muito bem aqui, que tá meio escuro aqui também na tele, ó. Mas ela ficou bem escurinha as perninhas dela. Ficou uma graça, gente. Ficou lindo esse trio aqui, tá? Tá cheio de cachos no chão, coisarada. Coisarada. Coisarada, tá? Então vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês a realidade, né? Me conta se também faz bagunça aí no ateliê de vocês, né? Se você tem o teu ateliê em casa. Tô falando diretamente aí pras decoradoras, né? De festa. Ou se você tem o seu trabalho em casa, gente. Hoje em dia muita gente empreende em casa, né? Principalmente depois da pandemia aí. A gente veio trabalhar em casa, né? Mas eu já trabalhava antes, já. Isso é maravilhoso pra nós, mães, né? A gente consegue cuidar dos filhos e organizar tudo isso. Mas vamos lá, que eu vou mostrando tudinho pra vocês. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto